e fala galerinha tudo beleza então vou ensinar esse nó aqui para vocês vocês podem ver não diferente aí ó chamado vanjic vou ensinar aqui é como fazer ele né porque vocês possam estar aprendendo aí desde já eu peço que vocês compartilhe o vídeo se inscreva no canal também né para que você possa estar aprendendo é vários outros tipos de nó tem um botão aí aqui embaixo você se inscreve né que você possa estar aprendendo vários outros nós gravar também muita gente acha que existe só um mas existe vários nós vamos lá eu vou ensinar para vocês e como faz esse nós nós chamado vanjic né você pega aqui sua gravata né se inscreva no canal aí pessoal vamos lá e você vai pegar aqui ó coloca a parte maior da gravata no seu lado direito a parte menor do seu lado esquerdo aqui né aí você vai pegar agora você vai pegar aqui ó colocou que coloca essa parte menor aqui quem só puxa só um pouquinho aqui né agora você vai pegar aqui ó a parte maior coloca por cima da menor e coloca por cima colocou por cima você vai passar deixa sobrar mais que uma pontinha é isso aqui só diminuir aqui tá mais aqui então você vai deixar sobrar um pontinho aqui você vai pegar aqui ó colocar por cima você coloca o dedo que indicador já num aqui ó retinho com a parte menor aqui ó aí você vai fazer o que ó você vai pegar aqui essa para essa parte maior que com a mão direita passa por cima uma vez do seu dedo passa por cima outra vez e passa por cima a terceira vez pronto passamos aqui três vezes aqui três vezes aqui por cima agora vou continuar com o dedo aqui você vai pegar essa essa parte maior aqui ó que sobrou você joga por dentro aqui ó ó por dentro aqui ó ó passa joga por dentro né que você não pega a ponta maior aqui ó e passa o tiro seu dedo aqui passa aqui dentro aqui ó e você já tá tava deixando o espaço aqui com o seu dedo seu indicador passou aqui e você puxa e vai puxando aí até ficar organizado você vai puxando eu puxei e vou fazer aqui dá uma ajeitada aqui no nó e basicamente já tá já tá pronto já o nó aqui ó como vocês podem ver você puxa aqui mais ou menos até a altura do seu cinto aí não deixa passar e nem deixe ficar mais acima do cinto não então tá aqui é o nó vocês podem ver que não é complicado super simples um nó prático rápido e eu não faço quando você pega a moral de fazer você fazer bem rápido mesmo então é isso aí pessoal se inscreva no canal aí curta o vídeo e compartilha o vídeo para que outras pessoas possam estar aprendendo aí a maneira de fazer vejo os outros vídeos do canal também curta e compartilhe o canal valeu é isso aí obrigado